Com os desafios da vida, muitas vezes deixamos de nos cuidar e sentimos no corpo e na mente. Até que decidimos retomar nosso bem-estar e equilíbrio. Buscamos informações, mudamos hábitos e nossa rotina, incluindo alimentos que são aliados para melhorar a performance do nosso organismo. Para isso, contamos com quem confiamos. Como a Línea, que traz uma nova linha de produtos desenvolvida com muita ciência e com o sabor de dar água na boca. O whey protein rico em cálcio vem em duas versões. O concentrado zero lactose é ideal para preparar receitas. E o isolado e hidrolisado, que contém peptídeos de colágeno, é ideal para o pós-treino. Já os chás solúveis são naturais, veganos e auxiliam o sistema imune. Línea, alimentação inteligente, que abraça o corpo e mente.